Adivinha qual é o mod de hoje? Mistério! Pode falar a minha verdade, vocês estavam com saudade dos mods, não estavam? Pois bem gente, estamos hoje novamente, peraí, com GTA V com mods aqui, dessa vez nós temos aqui, como prometido, aqui nesse canal gente, promessa é dívida, então tá aqui, mistério, não tinha prometido? Oh, aparece aí, olha que maneiro, cara, esse mod tá muito legal, vocês podem ver aqui pela bagunça que eu já tava curtindo um pouco ele, e a gente vai fazer muita zoeira com ele hoje, beleza? Mas antes de mais nada, enquanto a gente vai voando aqui por Los Santos, eu queria pedir muito pra vocês deixarem um like nesse vídeo, porque só assim o YouTube vai recomendar mais vídeos de mods pra vocês e vocês vão conhecer as novidades em primeira mão, beleza? Tamo junto, muito obrigado pelo apoio, é nóis! Ai, ai, bom gente, pra quem assistiu o filme do Homem-Aranha, esse inimigo aqui, ele é bem interessante no mínimo, né? Tem algumas pessoas que sabem que nada mais é do que drones. O quê? Mas isso não vem ao caso. Aqui a gente vai aprontar poucas e boas com o grande mistério, eu só tô tentando achar uma coisa interessante pra se fazer. Aliás, tô indo aqui pro centro de Los Santos que eu queria pegar um objeto aqui, ó. Achei! Ô, belezinha! Pra que que eu quero você dirigível? Vem cá. Mistério, você é o cara, não é? Pega essa bagaça aí, é isso. Apesar de ter bandidos, aqui o mistério quer ser o grande vilão da história e não esses bandidinhos de meia tigela, véi. Então vamos acabar com eles. Inimigo do Homem-Aranha é meu inimigo também. É? Vocês querem me atirar? Toma aí! É, não foi uma grande ideia essa, mas ok. Mano, pega esse bagulho aí. Ih, gente, não tá dando pra pegar não, hein? Cadê o bagulho, véi? Eu pe... What? Tá aqui. Sai daí, seus carniças! Toma! É, gente. Gente, isso aqui é um pouquinho grande demais pra gente poder jogar neles, né? Ou não. Será que eu consegui pegar algum deles ali? Não. Acho que não, né? Deu até um erro ali. Ui, que isso! Explodiu feito uma bexiga o bagulho, velho. E não resolveu a situação. Parabéns. E aí, galera, beleza? Deixa eu dar um rolezinho aqui. Toma! Ah, velho, isso é muito ruim de mira, hein? Pera aí, gente. Estão de palhaçada comigo, véi? Estão de palhaçada comigo, mano? O que é mistério? Não tem mistério. Sai! Toma! Vai, meu! Joga ele pra fora! É isso! Que isso, mano? Olha o porretão do cara! Pera aí, galera. Sabe o que eu faço com esse porrete, mano? Olha aqui, ó. Misericórdia! Vaza! Bom, gente! Acabou, né? Mistério é... Opa! Surpresa! Você vai vir comigo, cara. Você vai aprender a voar agora. Maze Bank, conhecido como o prédio mais alto do GTA. E aí, cara? Vai, voa! Vamos atrás dele! É capaz desse cara maluco ainda ficar vivo, velho. É, amiguinho, deu ruim pra você, hein? Isso aqui foi só uma demonstração pequena do seu poder, mas eu mais me atrapalhei do que acertei alguma coisa, né? E aí, galera, beleza? Nossa, velho. Mistério, a princípio, ele é um cara que... É um vilão que engana as pessoas. Então, vamos tomar cuidado, que a polícia não precisa saber que eu sou do mal. Vocês gostam de uma treta, hein, gente? Que isso! Olha a galera ali, ó. Toda reunida. Tô vendo cada um de vocês. Mano, com esses aqui eu vou acabar com eles de uma maneira muito rápida. Se liga, ó. Nossa! O que aconteceu? O que é o pirulete? O que é isso? O que é isso, gente? O que? Mano, eu não sei o que aconteceu, gente. Sério, desculpa por isso, tá? Mods são imprevisíveis. O mistério, ele é muito forte. E o mais interessante dele, gente, é que ele consegue acabar com os inimigos numa velocidade muito rápida, ó. Só porque eu falei isso aqui tá demorando, né? É, aqui tá meio difícil. Então, vaza. Vaza, irmão! Cara, realmente muito bom, gente. Pera aí. Vem cá, parceiro. Ih, rapaz. O que é que aconteceu aqui? Um guarda-sol atravessou o cara. Tudo errado. Olha isso aí, tá todo mundo correndo. Calma, gente. Eu sou do bem. Mentira. E aí, Manolo, beleza? Quer tirar uma... Coitado desse aí. Sabe nem com quem se meteu, né? Policiais querendo vir atrás do... Eu não esqueço do nome dele, velho. Qual que é o seu nome? Não sei. Policiais querendo vir atrás do mistério? Acho que não, hein? Me dá essas armas aqui, policiais. Caramba, tava cheio de polícia atrás de mim. É isso mesmo? Eu quero a arma de todos. É isso. É isso. Ah, na verdade eu só queria tomar a arma de todo mundo. Vai, por favor. Sem armas, policiais. Eu quero uma luta justa. Tava usando pra destruir o seu carro. Olha. Chuva de armas. Você ainda tem a audácia de querer vir me atacar, parceiro? Sai daqui. Agora você se lascou, meu amigo. Sai! Nossa! Sai de perto de mim! Cara, essa polícia é muito fraca, na moral. Eu nem deveria estar perdendo meu tempo com vocês. Policiais, vocês não deveriam estar me enchendo as paciências. Obrigado. Dá licença. É isso. Uhul! Adeus! É isso. O maluco é brabo. Quem me conhece sabe. Estou numa das áreas que eu mais gosto aqui do GTA. Vamos brincar com aviões. Se bem que eu acho que com o estrondo que eu fiz, eu acho que não vai vir avião nenhum pra cá. Mas ok. Cadê o Homem-Aranha dessa cidade? Não vai vir não? Bem, polícia. Vamos lá. Eu vou mostrar o meu verdadeiro poder pra vocês. Vem aqui. Vai embora. Nossa! Helicóptero. Cadê você? Apareça. Vai embora. Não, brincadeira. Volta. Vai pro chão. Não, volta aqui. Você pode ser útil. Ou melhor, carro. Vai no helicóptero. Ah, carro. Você tá muito devagar. O que? Ele sumiu! É o que, velho? Nem sei o que aconteceu, mas eu peguei o helicóptero sem querer. Você sozinho, meu parceiro. Você não deveria ter feito isso. Ó, uma plaquinha de você, hein? Caraca, meu. Que... A luz até apagou aqui, velho. Você é louco? Olá! Que isso, cara? Mano. Agora é a hora da gente mostrar o maior poder do mistério. E vai ser em cima dessa ganguezinha que tá enchendo a nossa paciência aí. Não é de agora, velho. Ah, vocês estão aqui, é? Olha ali, ó. Tão vendo eles, ó. Todos distraídos. Eita, até um cara voou lá. Vamos lá, gente. Vai ser um ataque só. Três, dois, um e... Foi! O cara não morreu, velho. Como assim? Meu amigo, explodiu um carro em você. Você não morreu. É o maluco com a arma do Thanos. Sai daqui! Drones ao meu favor. É isso aí. Eu nem sei do que que o cara morreu, mas beleza. Caraca, velho. O negócio aqui foi violento, hein? Bombeiro? Ô, como assim bombeiro, velho? Vem cá, bombeiro. Não é todo dia que você está aqui, não é mesmo? Fica aqui, ó. Isso. Não quero ser o mal, bombeiro. Só quero que você pare de trabalhar. Qual é, parceiro? Você não deveria ter feito isso. Olha o que vai te consumir. Vai! Pega ele! Pega ele, turbina! Meu Deus. Pegou! Vamos lá, mistério. Essa é a sua maior arma. Quero ver quem é que vai querer agora fazer alguma coisa contra a gente, velho. Olha a turbina que eu tenho aqui. Eu posso destruir o que eu quiser, mano. Aliás, ó. Destruiu até a minha luz aqui, mas beleza. Deixem aí nos comentários o que vocês querem que eu faça com essa turbina aqui, com o mistério, velho. Caramba. Eu acho que nem o Homem-Aranha não vai aguentar a treta com isso daqui, hein? Vamos ver. Quem sabe? Bom, mas aqui nós temos mais inimigos. O mistério só quer o bem da sociedade. Ele quer enganar todo mundo que ele é do bem, né? Safado. Meu amigo, olha isso! Nossa senhora, meu! Que loucura é essa? Mano, não tem nem o que falar. Agora os bandidos acabaram, né? Ó! Nossa, acertei ele no ar! Olha isso! Ainda tem um cara vivo, mas eu não sei onde ele está. Amiguinho, se eu te encontrar, vai dar ruim pra você, hein? Eu avisei. Você fica bem aqui, turbina. Por que não? Galera, olha o que aconteceu com esse navio aqui. É sério, eu não vi isso acontecer. Será que foi a turbina? Peraí. Turbina. Que loucura, gente. Eu nunca vi esse navio do porto caído assim. Olha isso! Como que aconteceu isso aqui, gente? Se a turbina não consegue remover ele, ó. O que aconteceu em Los Santos foi um mistério. Eu não tô brincando e nem fazendo um trocadilho, tá? Apesar de parecer um trocadilho. Sei lá, gente. Nunca nem vi. Ai, calma! Calma, calma, não caia, meu amigo. Mano, tá rolando um baita tiroteio aqui na cidade. Olha isso! São mercenários! Como assim, galera? Como assim? Como assim? Como assim? Acaba com eles, vai! É isso! Acaba com essa galera aí. Bora! É isso aí! Uou! Eu não tô vendo mais nada! Bom, a única maneira disso acabar é assim, né? Adeus! Esse é o ataque mais poderoso de todos, né, velho? Ele resolve tudo. Ó! Ataque massivo! Insano! O barco caiu! Nossa! Mas é isso, gente! Eu ainda tô encucado com esse daqui, velho. Eu não sei o que aconteceu com esse navio aqui, velho. Caiu, né? Enfim. Eu vou ficando por aqui, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece do like. A gente se vê na próxima. Se ajeita aí, mistério! Um grande abraço! Valeu! Fui! Tamo junto! Tchau!